Fala galera do Youtube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, agora se vocês viram um vídeo de unboxing aí com fone novo, headset novo, mouse novo e bem mais coisa nova por aí, vem jogo novo também, assim que meu computador parar de dar os pau de vídeo aí, mas vou formatar, trocar a placa, a coisa vai ficar boa aí. Mas enfim, por enquanto eu não vou falar que jogos que eu vou jogar, porque ainda a coisa não funcionou, mas eu tô aqui pra basicamente falar da nova expansão de Shadowverse, a Outer Sphere, que foi revelada hoje, então é a 11ª expansão, vai ter mini expansão também, mini expansão aí pra ficar, o faturamento é muito grande pra eles, enfim, acaba sendo meio triste isso daí. Eu tinha, eu fiquei sabendo isso antes de sair pro trabalho hoje, então eu fiquei com esse nome na cabeça, eu ficava jogando no Google lá, às vezes Outer Sphere, algumas coisas assim e tal, que não me incriminassem muito, e eu ficava lá pensando, puta, como é que deve ser esse trailer, né, parece que teve cartas reveladas aí, mas eu não consegui ver nada, então eu tô secão, é a primeira vez que eu vejo o trailer, não era a intenção fazer react, mas vou fazer react do trailer porque eu não consegui ver ao longo do dia, né, vamos lá. Shadowverse Shadowverse É, tem muita gente falando que parece Zunha, né Olha, interessante esse bichão aí Bom, deve ser Neutron, né Anjo, ok Dragão negro ali Barrou o Shoujo Medusa? Não vai pôr esse cara, não Dragon Olha, parece ser bem legal 27 no Japão é 26 aqui E... ok, vamos fechar Calma Tá Vamos fechar isso aqui Agora a gente vai pra página do Outer Sphere E olha isso, gente A Rose Queen vai voltar Finalmente ela vai voltar Muita gente pedindo isso na época do Do Granblue Fantasy aí Da que teve a expansão, né, Brigade of the Sky sendo lançada A Sai Games deu uma esnobada aí no pedido da galera A gente tem Pascal voltando também Uma carta de Darkness Evolved Muita gente não vai lembrar Porque é uma carta antiga, né Só player daquela época que já jogou contra ela E ela era meme, né Então lendária de Dragon Lendária de Bludge, né Marrou o Shoujo Medusa Pra quem não sabe, isso aqui é uma arte alternativa Eu já vi ela antes, tá Por isso que eu reconheci Vários personagens aí da Rage of Bahamut Que de onde esses personagens Medusa e muitos outros saíram Elas tiveram essa Teve essa ação promocional Enfim, esse conteúdo novo que eles lançaram Nessa meio que expansão ali Em que você tinha várias personagens Como Marrou o Shoujo, né Marrou o Shoujo são as garotas mágicas, tá Quem já viu Como é que é? Mage Knight Hey Earth Quem já viu Marrou o Shoujo Madoka Pra quem já viu Sailor Moon Tudo é isso Aquele anime de garotas mágicas, né Marrou o Shoujo Marrou é mágico, né E Shoujo é menina jovem Então é garota mágica Literalmente Marrou o Shoujo, tá Aqui a gente tem Já foi Eu vi no Reddit isso aí, né Foi revelado que ela é A Aether of Whitewing Uma outra versão dela, né A versão dela cai agora Na Star Forged Legends A gente tem Esse cara é o Hector, não é? Esse cara parece ser muito Hector É o Hector vivo E Apesar de ele ser o Hector vivo Eu não acho que ele vai ser de Haven Acho que ele pode ser de Shadow Porque pensa bem Forrest, Rune, Bludge, Dragon, Haven Talvez Sword Ele vivo Ou pode ser Shadow mesmo Essa menina não seria a Dragon, então Não tem mais personagem do que Bom, vamos tentar, vai Forrest Forrest, Rune Pascal é Rune Medusa, Bludge Dragon Haven Algum deles tem que ser Sword A gente tem o que sobrando? Sword Portal E minha cachorra tá querendo sair Que maravilha Filha, espera um pouquinho só Sword Portal São oito É, tem algum Neutral É, tem algum Neutral aí Na verdade Talvez ela seja Neutral Ou alguma delas Blood já esteve aqui Rapaz, o que ela vai ser aqui? Eu não sei Bom, voltando agora Depois que eu Abri a porta Da minha cachorra sair Aqui parece Para mim teria um de cada classe Não sei se é uma regra Mas eu vejo Forrest, Bludge Rune Dragon Já foi revelado que provavelmente Raven Isso talvez faria esse cara Esse cara tem muita cara de Sword Mas ela pode ser Sword também Tá, o que triste Tem um visual parecido O que faria ele ser Shadow E essa mina ser Neutral Vamos ver Legendary Tá, ok Agora bugaram minha mente totalmente Então tem uma lendária De Swordcraft Então ela não é de Haven Então ele pode ser de Haven Se ela é de Sword Haven Mas ela seria do que? Bom, vamos lá Ela pode ser Neutron Ela apareceu como personagem Meio que principal Aqui da Da Do trailer, né Vamos lá Primeira carta revelada aí A Aether of Warrior Ring Então a Aether of White Wing E a Aether of Warrior Ring Será que vai ter um anjo Para cada classe agora? Ou será que isso vai ser Separado em várias expansões, né Então É a Aether de Sword De 3 manas 2, 3 Fanfare Randomicamente Ponha um dos Followers com maior custo De Sword Que custem X playpoints Ou menos Ou menos Do seu deck Na sua mão Peraí, 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 peraí Um dos de maior custo Que custa X playpoints Ou menos Do seu deck Para a sua mão X é igual Ao total De Playpoint Orbs Evolui Você dá Mais zero Mais um Para todos os Fallers Vamos lá A gente tem um drop 3 Que ele tutora Alguma coisa Não põe na mesa Ele tutora Então porque ela tem Ela tem status Que são Não é uma jogada de tempo É uma jogada de valor Isso aqui é control surge A gente pode tutorar Spartacus Por exemplo Fazendo isso aqui Só que esse que é o ponto Eu vou descer essa mina Para tutorar o Spartacus No Turno C É, peraí É, no turno 6 Um dos Highlight Scores Que custe X playpoints Or less For your deck Into your hand X é igual O número de É isso daí Plus One Plus One Isso aqui No turno 5 Puxa o Spartacus Isso aqui é legal Porque o Spartacus É justamente a sequência Da curva Tudo bem Isso aqui Trabalhando com o Spartacus Sword Que vai ser meme E tal Mas você pode puxar Muita coisa Você pode puxar Como é o nome dela Caramba A gente tem a Beatrix E a gente tem a Zeta Você puxa a Zeta Com isso daqui Você puxa bastante coisa Ela é uma tutora Que basicamente Para você descer na curva Você tutora Você consegue tutorar Alguma coisa No turno 4 Para você descer No turno 4 Isso aqui é um corretor De curva Então a gente tem Sword Com um drop 1 Que pode ser drop 2 A gente tem um drop 3 Que tutora o drop 4 Sword vai ficar Muito consistente Infelizmente Eu acho que não é Control Sword É midrange Porque na curva Ela te puxa o drop 4 Ela sempre vai corrigindo Os seus turnos Eu acho que o midrange Vai ficar mais forte De novo Acho que é É o destino de Sword Ter um midrange forte Porque Por exemplo Isso aqui No turno 4 Você evolui Ela Buffa o que está na mesa Puxa para sua mão No turno 5 Então É Então vou ver O que ela pode tutorar E aqui a gente tem O Outer Plane Que basicamente É aquele Cara que apareceu Na capa Acho que a minazinha Com os chifres Loira Deve ser neutro também O que levaria Aquela outra C de Shadow E o Ektar C de Haven Provavelmente Mas vamos lá Fanfare Randomicamente Coloque Dois Different Basic cards From the enemy Leader's class Into your hand And subtract 3 From their costs Isso aqui está Parecendo Hearthstone Agora né Que basicamente Eu desço No turno 7 Coloco 2 Basic cards Da classe Do meu oponente Que basic cards A gente tem Fortes aí Pode ser Meio troll Pode ser Meio zoado Subtraindo 3 É bom De qualquer forma Basic cards Com 3 De custo a menos Não é uma coisa ruim Se a gente for pegar Por exemplo Sword Que a gente tem Basic cards Você pega Konoshi Fica 0 A gente pode pegar Jogando contra Sword Neutral Forte Vamos ver as neutros Aí vai Vou abrir o site Aqui Neutrals Fortes Vamos lá Pegar aqui Acho que não tem mais Não tem mais alguma coisa Aqui não Ah tem um FAQ Aqui Isso é interessante Eu vou ver isso depois Mas vamos voltar Vamos ao que interessa Aí Que é testar As cartas Aí More cards Eu quero todos Os basics De todas as classes Vamos lá Coisas da hora Para você puxar Custo 3 Para cima Vamos ver Custo 3 Vamos ver os custos 2 Porque mais que tem Windblast Isso é legal Se bem que não vai estar Spell boostado Magic Missile Pode ser ok Ramp up Você não vai precisar Nessa etapa do jogo Vamos lá Claw Razor e Claw Pode ser interessante Para caramba Na verdade Você joga contra Blood Em Razor e Claw É contra Blood Essa carta é interessante Porque ela pode puxar Umas coisas bem da hora Vamos separar Por classe Senão vai ficar Meio difícil Forest por exemplo Sylvan Justice É ok Rose Gardner Ela tem efeito de evo Retorna para a mão Não evolui full stats É Mh Okami Mh Botanist Meio Mh Também Se bem que não é tão difícil Não Porque ela custa 3 Só que você vai descer Um 7 mana 6,6 Faz nada A gente tem que lembrar disso Elf Tracker Um de dano Duas vezes De Forest Não tem nada muito forte Não tem nada muito interessante De Surge Floral Fencer Pode ser bem É que nessa etapa do jogo Nem tanto Ninja Master Sage Commander Tem sinergia com Officers Você não vai ter Officers Então ele não buffa nada Também não me parece tão legal Rune não Rune tem um pacote básico Da hora aqui Mesmo Fire Embrance Se você tem um deck Com algumas spells É interessante Você pode puxar Wind Blast Lightning Shooter Também não é ruim Conjured Two Soms Também não é tão ruim Flame Destroyer Também não é tão ruim A de Rune pode ser interessante Eu acho que é mais Memesão mesmo Rampar essa etapa do jogo Não é tão interessante Puxar uma Conflagration Contra PDK Poderia ser interessante Se PDK Já não Tivesse dançado É nada muito inspirado Parece ser mais Memesona mesmo Tá Razor Claw E Blood Pact São belos pulls Você vai estar na Vengeance Você pode usar isso daqui Board Clear Contra Blood Essa carta pode ser legal Embora ela seja Um 7 mana 6-6 faz nada E no turno 8 Você toma um Dark Feast Bad na Face Haven Haven pode trazer Coisas interessantes também Esse amuletão aqui A custo 0 Por exemplo Esse aqui também A custo 2 Acho que Haven Blood Haven Blood Rune Pode ser interessante Portal não né gente Portal não dá Então é uma carta Meio meme né Já dá pra ver Que é meio meme Meio memezona Cadê Outer Sphere Cards É legal Mas 7 mana 6-6 faz nada Fanfare Põe essas cartas Na sua mão Mas são cartas básicas Provavelmente elas vão ser Sub ótimas No uso Agora A Ether of Warrior Ring A Warrior Ring Aliás É bem forte Porque Diferentemente da tutora De Forest Ela te tutora Algo imediatamente útil No próximo turno Se você descer lá na curva Então você simplesmente curva ela E esse que é o ponto Não é que nem a Mars Que ela tem que sobreviver Pro efeito dela Aparecer O efeito dela vai acontecer Independentemente do corpo dela Ou não né Então É É bem esperto Eles fazerem isso Quando a Frontline Cavalier Não tá mais jogando No deck de Sword Mas a gente tem Flor Offenser No pacote básico Eu acho que ela até pode voltar A jogar por causa dessa carta Você A Ether of Warrior Ring Flor Offenser No turno seguinte Consistentemente Se você mantiver ela Como o único drop 4 Então Vamos ver as cartas Agora vamos ver as cartas De Sword né Porque eu acho que Vai dar uma luz aí Não build não Eu quero só ver as cartas De Sword mesmo Vamos lá Cartas de Sword Legais No Rotation Agora Só que Não Não vai ser legal no Rotation Tem que ser essa 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 E sem Star Forged Legends E a gente vai ver De 4 Pra frente 4 5 6 7 8 9 10 Mais Então A gente tem Eu não tirei você daqui Você é cronogênesis? Puta merda Vai combar então Tá Ó Ó Na curva Possibilidades que a gente tem Na curva Frontline Cavalier Provavelmente é o que você vai querer Ou a gente pode puxar também Uma D Secret Agent Se você for Agro Só deixa eu ver Voltando lá Special Page Que eles já falaram aqui Ah tá São 2 líderes também Tá 2 líderes aí lançados E Follower Então pode ser Commander Ou pode ser Officer Tá Qualquer um dos dois Então é Follower Por exemplo Spells e Amuleto Você não puxa Então na curva Pode puxar O Alo Adai Talvez se você for Meio Agro Meio Control Pode puxar Frontline Cavalier Se você for Mid Range Eu acho que vai Eu acho que você vai jogar Só com o Frontline Cavalier Pra ela puxar Tá Vai ser jogada mais forte Passou um turno Você pode tutorar O seu Apostle of Usurpation Ou a sua Magnolia Né Então isso pode ser interessante Você tutorar a sua Magnolia Logo depois Então a gente tem É Tutora Frontline Evo Magnolia Evo Buffa tudo Tá A gente tem o Mid Range aí Token surgindo Forte Tá Isso aí Eu acho que quem queria Montar o Token Sword Já achou Joga a Magnolia no 5 Joga a Frontline Cavalier no 4 E não joga mais nada Nessas curvas de mana A Aether of White Wing Faz esse lance De você ter que Ter uma opção só Pra ter essa consistência Agora é a Sword Que vai fazer isso No 6 Pra um Mid Range A gente vai puxar a Zeta Tá A gente deixa a Zeta aqui O Iron Fist Beast Warrior Ele depende de Evo Pra ser bem forte Né Ele vai depender De você também Meio que Usar um Vamos ver Puta Random Excluindo do seu deck Na sua mão Subtrai 2 Do seu custo Só que Qualquer um Né Então Pode puxar um drop fraco Não acho que é uma boa opção Acho que é a Zeta Então você vai construir Esse deck com 3 Ela no 3 A Tutora no 3 Frontline Cavalier no 4 Exclusivamente No 5 A gente vai ter Só Só o Apostle of Reservation Porque basicamente O Dragon Knights É uma spell Então não te restringe Quase nada Veio pronto Pra encaixar certinho No Mid Range A gente pode usar Dragon Knights Pode usar Zeta Arthur no 8 Tutora um Arthur Tutorar um Arthur Do 7 pro 8 Será que vale a pena? Eu não sei Eu acho que o Arthur no 8 Tá meio tarde Mas você pode tutorar Uma Sky Fortress É que eu acho que Aí passou um pouco Passou um pouco a coisa Você pode tutorar um Latam Ou tutorar um Jiraya Mas Você vai colocar um Latam No deck Vai colocar uma Zeta Talvez você coloque Uma Sky Fortress Mas talvez Por consistência de compra Você vai colocar só Latam Não sei Jiraya no 9 Exclusivamente vai puxar ele Também você pode fazer Um lance meio Control Tô no final do jogo Preciso Puxar o Jiraya Eu chego no turno 8 Dessa menininha Com certeza Eu trago o Jiraya Pra minha mão Tem várias builds interessantes Você pode fazer uma build Mais Control Mas eu acho que O que vai ser comum Em todos os decks É Frontline no 4 Aí tem Magnolia no 5 Ou se você for um Mid Range Mais 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 Sei lá Clear Você pode colocar Apostle Fuzzerpation Pra puxar Se você for Magnolia Super Token Você vai colocar só Magnolia Porque você vai querer ter ela Na curva no Evo Mas você pode pôr o Apostle Também Vai ter lista rodando os dois Dragon Knights Zeta E não põe mais nada E aí a gente tem Sky Fortress Latam E Jiraya Jiraya menos Latam muito mais Do que Sky Fortress E Jiraya Mas o Sky Fortress Pode voltar Principalmente naquele time Token Se a gente tá fazendo Por exemplo A gente faz aquela curva Frontline Cavalier 4 5 Magnolia Aí 6 A gente vai pôr a Zeta No 7 Tá meio vazio Mas você pode colocar Vários followers pequenos Não se esqueça Que a gente tem a Celia A Celia é um Drop 2 Que também floda E a gente pode ter Uma boa chance De alguma coisa sobrar Pra um Sky Fortress Criar problema Então a gente pode ter Um Midrange Sword Voltando E se você quiser usar Um Tech mais Control Você pode usar Um Jiraya também Pra ser puxado Certamente no 9 Agora vamos liberar O começo da curva Pra gente completar Esse deck aí já A gente já começa Talvez com uma Rapier Master Que é um Drop 1 Que corrige pra Drop 2 Também Que é interessante Pra você não ter que descer A séria na curva Chromatic Duel Vai gerar Um Drop 4 Vai preencher Sua curva 4 Sem você ter que gastar Sem você ter que viciar Na verdade Você tem que Poluir o Pool Da Aether of Water Wing Drop 2 Você pode colocar ele Você não vai fazer Uma build art Talvez você não coloque ele Você coloque realmente O Package Mais o Package mesmo Da Usurpation Célia com certeza Usurpation Esse Removal também O Lancer pode entrar O Vals Muito provavelmente Vai entrar Assim como a Octrice Deve entrar também Como a gente perdeu O Round Table Muito provavelmente Charlota não deve entrar A não ser que a gente tenha Alguma mudança muito grande Um deck com muito Removal No meta Talvez uma Charlota Descer na curva Na curva não No turno 4 No turno 5 Posso te salvar Alguma coisa Mas honestamente Eu não acredito Tanto não Dicebo pode entrar Em algumas listas Mas o Octrice Provavelmente vai entrar Com certeza Então a gente tem Um mid-range surge Principalmente orientando Para a base token Eu acho que o mais Interessante Pelo menos na primeira vista Vai ser a Magnolia E a Frontline Cavalier Para você puxar direto E já usar o Evo Acho que pode ser Bem pesado Porque o Magnolia surge Se mostrava forte Quando tinha a Magnolia Na curva Nesse caso A gente garante Que vai ter É só você ser paciente Com as doutoras E as doutoras Você sempre keep Especialmente Se tiver um drop 2 Você pode ficar Com duas doutoras Na mão tranquilamente Joga uma na curva Frontline Cavalier É É o problema É o problema É o seguinte Se você jogar Uma na curva Você não vai poder Descer a Frontline Cavalier Você vai ter que jogar Outra para puxar a Magnolia Você vai ter que decidir Se Frontline Cavalier Ou Magnolia São melhores Tá Isso pode balancear Um pouco a carta Bom Agora a gente tem Uma Neutral Bronze Deixa eu Vamos terminar aqui 3 mana 2 3 Fanfare Se você tem Menos defesa Que o seu oponente Você causa 2 de dano Ao enemy leader Isso aqui é um suporte Para agro A gente tem um suporte Para agro Menos vida 2 de dano No oponente Uma carta Meio neutro Meio blood Meio estranho Isso aqui Vimos tudo Ah não Outra coisa Que eles mostraram A cidade sendo Bombardeada Muita gente Tá falando Que é a Izunia A cidade Da Guild Wars Parece muito Provavelmente Deve ser Mas A gente já foi Enganado com a Golden City Então É que nesse caso Aqui parece Bem 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 Provável E aí a gente teria A expansão Casando com Lore Que é o que a gente Esperava na Homem Of The Ten E talvez aconteça Só Na Outer Sphere Mas Não elimina A possibilidade Dos homens Aparecerem Como personagens Nessa saga Guild Wars Na fase Outer Sphere Então pode ter Esse cruzamento De Lore Que a gente queria Tanto Na Homem Of The Ten Pode acontecer Agora nessa expansão E eu acho Que é isso Acho que agora Acabamos aqui Outer Sphere Ok Beleza Outer Arbiter É isso aí Ah a gente tem O FEC Aqui que eu não vi Você pode Tá A Excel Não é É Entendida Como uma carta Básica Ela é entendida Como uma carta De líder Então Você não pode Puxar ela Mas é prefeitos estéticos Não seria prefeitos De jogo Necessariamente Aí Então basicamente É isso Tá gente Eu Apesar de você Já não tá gostando Do meta atual Por exemplo Pra mim Shadowverse Eu olho com coração De mãe Quando aparece Uma nova expansão Você perdoa tudo Então eu tô empolgado Pra nova expansão Quero saber Quem são os novos líderes Os líderes dessa expansão Aliás Porque Por exemplo A gente tem Wizards of Oz Pra aparecer Melissa é meio meh Na minha opinião A gente tem Failene Também Que vai ser bem disputada A gente vai ter A Isha No Shadow A gente vai ter Alexiel No Haven A gente já teve A Medusa E a gente vai ter A Orcs Alexiel É uma das que eu mais gostaria Porque é um anjo Em Haven Eu acharia muito legal Mas enfim O rune também seria legal Dar uma trocada Mas é isso aí Então é isso gente Muito obrigado por terem assistido Um abraço Bom jogo E até a próxima